E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Life is Strange, a gente tem o primeiro episódio aí, vou tentar fazer mais um pouquinho Foi uma reclaminação aí da Little Mylena, tem um canal aí de animações, eu vou deixar na descrição E vamos lá né, no último episódio a gente descobriu aí que nossa guria aí volta no tempo Bom, não salvou bem no ponto que a gente esperava, vamos dar uma avançadinha Bom, nossa personagem aí, ela consegue voltar no tempo Olha só, a câmera dela cai no chão e ela restaura a câmera Legal né, vamos pular essa aula então, se a gente já fez ela no outro vídeo Bom, depois de ela conversar aí com o professor, a gente acertou a resposta né, deixou a outra menina ali meio brabinha Ah tá, tenho que falar com ele Bom, a gente voltou aí rapidinho, desfez que a gente tentou fugir né Bom, deixa eu falar aqui Bom, deixa eu falar aqui Eu acho que John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans Max, you're on fire today, all the right answers, good Make sure you finish working on it by today I have faith in you Muita sacanagem, você poder voltar no templo E dar as respostas, não Não, 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 não Você poder voltar no tempo e dar as respostas certo pro professor Bom, a ideia é tentar salvar aquela menina lá Bom, a banheira pra cá né Esse cara não parece muito animado Será que dá pra fazer de novo isso aqui? Ok, Max, retrace cada passo Eu洗i o meu rosto Eu cortei a minha foto Então a... Butterfly flew in E eu cortei uma foto Ela refiz todos os passos Pra ver se acontece de novo Eu posso dizer a todos Nathan Prescott é uma... Se eu nunca esqueci a sua puta punk, não é? Deixe essa arma de mim, Psycho! Caramba, eu não posso deixar isso acontecer Se eu posso reverter a hora de novo, eu posso ajudá-la A Max na frente Não me diga o que fazer O que fazer? Eu estou tão cansada de pessoas tentando me controlar! Você vai ter mais problemas por isso que as drogas Não pode ter mais problemas por isso que as drogas Não pode me ouvir mais A gente consegue evitar a morte da guria A gente consegue evitar a morte da guria Ei, você ouve aquele aralarm? Isso significa que você deveria estar fora. Eu tive que usar o bairro. Mulhas sempre usam essa excusa. Excusa por quê? Por o que você está fazendo. Sua face está cobrada em culpabilidade. O aralarm me derrubou. Então, derrubou aqui, missy. Ou você está escondendo algo? Obrigado, Sr. Madsen. A situação está sob controlada. Não há emergência aqui. Deixe a Sra. Caulfield alone e, por favor, fecha o aralarm, porque é o seu trabalho. Espere aí, Max. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Busted. Está dedurando o cara e paciência, porque... Bom, do outro jeito a gente tomou pito, né? Uma da hora, hein? Escolinha. Deve ter coisa para fazer aqui, hein? Moedas? Quero pegar as moedas. Espera aí, tem que estourar uma prova de física. Escalou. É mal que estou na correria. Legal. Dá para ver o zap dela. Ok, eu better get to my dorme and grab that flash drive. Tocadinha andando de skate aqui, ó. Rapaz, colegial da gringa é top, hein? O que é isso aqui? Com certeza que não é dormitório. Aqui é a placa. Não acredito que eu vi que aquela garota se derrubou. Os dormitórios, também no lugar certo. Ok, a gente apreciando a natureza. Essas gurinhas bloqueando a porta. Se eu disser o Warren o que está acontecendo, ele vai rir? Oh, olha. É Max Caulfield. A selfie-hole de Blackwell. Oh, louco. Que desculpe. Até o Mark, Sr. Jefferson, caiu para a sua hipster. O processador de daguerreio, senhor. Você nem poderia dizer isso. Eu acho que você tem suas medas fechadas. A cabeça dela. A cabeça dela. Oh, espera. Pegue essa pose. Muito original. Não se preocupe, Max. Vou colocar um filtro vintage na hora antes de postar tudo sobre as mídias sociais. Agora, por que não ir e f*** sua selfie? Oh, sim, Victoria. Eu vou pegar sua bony assa do meu caminho. Não se preocupe. Tá. Não quero desculpar com a camada e desculpar o pobre Samuel. Eu só quero tirar a Victoria do inferno. Eu poderia tirar a Sprinkler e dar a Victoria e a Clones incentivo para derrotá-lo. Tá, o Samuel está aqui para cá, então a gente pode tentar para esse lado aqui Procurar a válvula Aproveitar que esse cara subiu a escada e não está olhando Ata O que mais agora a gente pode fazer? Fazer a tinta cair na cabeça dela, igual nos filmes da sessão da tarde Aqui, vamos sabotar o balde Beleza Sabotamos o balde A gente usa o botão Vamos ver se vai dar certo, hein Agora hein, agora hein Não tem jeito Não tem jeito Tá ok, Victoria? O que você quer, Max? Vamos ser amiguinhos Eu me desculpe É uma camada de casca É uma camada de casca Silêncio Silêncio Vitória 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 E às vezes agora não vai ficar mais no seu caminho Um inimigo a menos, né? Bom, a gente já está jogando isso aqui faz um tempo, mas... Pessoa desaparecida A gente já viu isso no outro vídeo Vamos dar uma olhadinha nos quartos, né? O que é isso aqui? Vamos desenhar algo Tá bom, melhor que nada Meio depressiva ela, hein? Rapaz Dormitório sensacional Aqui é o quarto que tinha na foto dela, né? Com as fotografias Vamos dar uma olhadinha Não fala nada, só observa Vamos trocar o violão Vamos lá, vamos lá Legal Bom, eu não tenho a menor ideia do que fazer A menor, a menor ideia A gente tinha que ir atrás daquela outra garota Vamos lá Tirando uma foto Mais uma para o mural Acho que a gente acertou Acho que a gente acertou Tinha que dar uma olhada Muito bem E agora? Dá uma olhada na SMS da mãe O diretor O diretor Bom, de todo jeito A gente ia se dar mal Com aquele diretor lá, né? Mas tá bom Pode confiar em mim Pode confiar sim Sou otária Muito bem Beleza Acho que a gente achou Alguma pista importante Do que fazer Da continuação Eu acho que eu vou encerrar por aqui A gente não jogou muito hoje, né? Mas na verdade eu joguei bastante Porque eu não sabia o que fazer Principalmente a parte do balde Bem no começo Mas a gente se complicou Vamos parando aqui No quarto da Da Max Deixa ela descansar um pouco Com umas olheiras profundas Tá pior que as minhas olheiras E fica assim A gente vai encerrando por aqui Se gostou deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha na nossa playlist E a gente vai fazer o primeiro capítulo De Life Strange, né?